Música Deixa eu até desenxer aqui pra zelar o Eric, ele vai matar os dois Amarelo Mais um Pulou, pulou, pulou Que isso, o Eric Mano, não dá Você é muito bom Ai, me deitou, ó De capa nele Tá me errado, tá aí De capa Ai, você entregou, né Música Música Música